Há uma técnica da extrema-direita, que é uma espécie de inversão mimética das práticas aceitas. Isso tanto ocorre no nível semântico quanto no plano sintático. Então, para ser mais claro ainda, há uma pesquisadora brasileira que tem um trabalho muito criativo, a Letícia Cesarino, que tem um livro muito importante chamado O Mundo do Avesso. Você já deve ter entrevistado aqui, Pedro, a Letícia Cesarino. Se não, depois ele passa o contato, ela é fundamental para compreender bem esse processo, Tiago. Trabalhou com o Silvio Almeida, né, professor? Isso, exatamente. Como é que funciona o processo? Veja. De um lado, a extrema-direita assimila palavras-chave na ideia da democracia. Democracia, liberdade, eleição livre. Na prática, o que a extrema-direita realiza é o oposto, adotando a palavra. Do ponto de vista sintático, ou seja, a estrutura de pensamento, a extrema-direita mimetiza o que nós chamaríamos de raciocínio científico. Veja, para que um cientista possa formular uma teoria nova, ele tem que contrariar o senso comum. Isto é, ele precisa propor algo que seja o contrário daquilo que é dominante. Senão nenhuma teoria nova surge. Para fazê-lo, ele precisa propor uma hipótese. A proposta dessa hipótese, pouco importa se ele estiver totalmente equivocado. Uma hipótese equivocada pode ser muito frutífero para uma ciência, o que pode mostrar o caminho certo. Depois que você, então, contesta uma ideia consagrada, formule uma hipótese, crie uma teoria para encaixar aquela hipótese, você faz o teste, você verifica a possibilidade. Se der certo, você vai adiante. Se der errado, você tenta mais uma vez. Se fracassar, você abandona. Então, o que a extrema-direita realiza é a mesma coisa. Veja o caso da Terra plana, por exemplo. Vamos lá. A Terra é plana. É inaceitável ou absurdo propô-lo? Não. Já houve uma época em que se supôs que a Terra estava fixa no centro do Universo e que o Sol gerava em torno da Terra. Foi necessário que houvesse uma outra concepção do mundo copernicana para retirar, para mudar essa concepção. Então, se alguém propuser, dizem que a Terra é a forma da Terra é a homisfera, mas eu creio que não. A Terra é plana. Há algum crime nisso? Não. Então, você contesta uma versão consagrada, você precisa de uma hipótese. A minha hipótese é a Terra é plana porque essa é a única forma de resolver o problema X. Você tem uma teoria para afirmá-lo. Qual é o próximo passo? Você realiza testes. Testes empíricos. E você verifica que a Terra, de fato, não é plana. Você abandona a teoria. Qual é o problema da extrema-direita? É que a extrema-direita nunca abandona a teoria. Pelo contrário. Ela aumenta, dobra a aposta, e dobra a aposta, e dobra a aposta, e entra na esfera da pura dissonância cognitiva-coletiva. Então, este senhor, se você questioná-lo, olha, eu faço uma aposta. Se a fala dele produzisse uma indignação na Argentina, as pessoas fossem às ruas, como aconteceu com o absurdo e abjeto do projeto de lei 1904, sabe o que ele diria? Ele diria, não, mas eu estou exercendo o meu direito como parlamentar de livre expressão, e eu estava experimentando uma ideia. Eu não estava afirmando o que seria feito. Eu não estava obrigando ninguém a aceitar a minha hipótese. eu estava propondo no parlamento local para a proposta de ideias, eu estava propondo uma possibilidade. Percebe, Tiago, como é que funciona? O que é necessário é que nós digamos, com todas as palavras para este senhor, existe um limite civilizado, existe um limite do humanamente aceitável. O que o senhor está propondo é algo que reduz seres humanos a categorias distintas entre os que possuem e os que nada têm, e os que nada têm para o senhor, tão pouco valem, que o senhor crê que eles podem vender os seus filhos. Ou seja, este senhor, ele não participa do nosso círculo da polis. Isso tem que ser dito com clareza, ele tem que ter um repúdio completo e absoluto. Não é possível aceitar que ele diga, eu estou aqui apenas propondo uma ideia. Não é isto. Ele está ultrapassando o último limite possível. Depois deste limite, você pode vender crianças como se você estivesse comprando gado. Depois deste limite, Tiago, você pode dizer, do ponto de vista econômico, pessoas a partir de uma certa idade, que não são mais produtivas, e que pelo contrário, apenas consumem dinheiro da aposentadoria. Todos imaginamos que ninguém passaria, o promédio de vida era 69 anos, quando essa aposentadoria foi concedida. Esta pessoa já está com 78. Portanto, esta pessoa excedeu o seu promédio de sua expectativa em nove anos. Portanto, faremos uma eutanásia. Porque economicamente isso nos fica. Percebe, Tiago? Em algum momento, você tem que estabelecer um limite. Dizer, olha, é que daqui você não passa dentro das regras democráticas. É. É um marco civilizatório. É um marco civilizatório. A esperança vai continuar avançando. Só que o mais deprimente disso tudo, professor, é que quando o senhor traz, e traz com a pedagogia perfeita, um processo científico, que parece que... Poxa vida, vem desde o século XVI, o Francis Bacon nos apresentou isso, né? Observação, compilação de dados, formulação de hipóteses, experimentação, no século XVI. Então, nós recrudescemos na análise científica e nos vandalizamos numa medievalização de proposta onde o sujeito se permite ficar só propondo hipóteses numa tentativa em erro de colagem, né? Se colar, colou. Se colar que a terra é plana, colou. Se colar que tomar a vacina vai transformar o sujeito em jacaré, colou. Porque isso parece tão tosco no sentido racional da coisa, mas caiu que anão nos Estados Unidos para provar que não é. Isso, e tchau, vamos lá. Que foi a esteira do Donald Trump. Isso. É preciso compreender que isso faz parte de um método. Que no Brasil foi desenvolvido a perfeição por Olavo de Carvalho. Mas qual é o método? O método é... É correto dizer que tudo pode ser questionado? Sim. Escrever um exemplo. A gente vale a pena aqui para a audiência. Nós falamos aqui do Copérnico, não é? Sim. O Copérnico ele foi antecedido por um dos homens mais interessantes da história das ciências. Que era o Tikobrai. Apolonez como Copérnico. E ele era o... o astrônomo do rei. E ele passou a vida inteira num observatório e todas as noites ele anotava pacientemente num caderno a posição dos planetas. Todas as noites. Quando ele faleceu esses cadernos chegaram às mãos do Copérnico. Os cadernos do Tikobrai chegaram às mãos do Copérnico. E o Copérnico com aqueles dados que era pela primeira vez na história da humanidade. Alguém havia anotado durante tantos anos a movimentação dos planetas noite e pós-noites. Aliás, os povos originários tinham essa noção porque você encontra nas mais distintas civilizações mais antigas calendários que mostram uma perfeita compreensão do movimento dos planetas e das estrelas. Então, o Copérnico teve acesso a esses cadernos do Tikobrai. O Copérnico teve acesso aos cadernos do Tikobrai e começou a fazer o cálculo do movimento dos planetas. Ele queria deduzir a lei do movimento dos planetas porque para o Copérnico os planetas se movimentando nos céus compunham a famosa harmonia celestial. A música é a música de Deus. Então, mas como era uma harmonia celestial, é claro que esse movimento deveria ser perfeito. Aristóteles estabeleceu que a forma geométrica perfeita é a esfera, é o círculo. Você imagina um círculo? Todos os pontos são equidistantes do centro e todos os pontos estão ao mesmo tempo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o círculo seria uma forma geométrica perfeita. O Copérnico gastou um tempo incomensurável tentando ajustar os dados do Ticobrai à sua teoria de que o movimento dos astros seria circular. Por quê? Porque o movimento deveria ser perfeito. Por quê? Porque o movimento dos astros produziria harmonia celeste. Depois de tentar durante muito tempo ajustar os dados a essa ideia, o Copérnico se deu conta de que não funcionava. Ele precisou mudar a sua teoria, Tiago. E ele então estabeleceu as três leis dos movimentos do planeta que ainda hoje são vigentes porque ele aceitou que o movimento dos planetas era elíptico e não circular. Sabe por que tem que ser elíptico, Tiago? Porque quando um planeta se aproxima do Sol, ele precisa acelerar a sua velocidade ou ele seria tragado pela força de atração do Sol. Se o movimento fosse circular, nós não estaríamos aqui agora. Então, o movimento dos planetas é elíptico porque se aproximou do Sol a um crescimento na velocidade de rotação do planeta. O Copérnico somente pode chegar a essa hipótese porque ele refutou a sua própria teoria inicial e refutou como? Com os dados empíricos. Então, o que a extrema-direita nunca faz é o gesto de contestar a própria teoria, mas não o faz porque isso corresponde a um propósito, Tiago. Se eu convenço a todos que a Terra é plana ou que o movimento dos planetas é circular porque o círculo é a esfera perfeita e se, contrariamente ao que é empírico, eu convenço as pessoas disso, sabe qual é o resultado político? É. O pobre de direita está aí. Sabe qual é o resultado político? É. Trabalhador no Brasil defendendo uma reforma da Previdência que acaba com a, que na prática acaba com a Previdência de muitas pessoas. O resultado disso é um conjunto de trabalhadores informais, verdadeiros escravos de aplicativos, protestando quando o governo Lula tenta criar qualquer espécie de regulação para proteger leis. Então, a ideia da extrema-direita é produzir um caos cognitivo no meio ao qual os delígios se tornam treinos. Veja, Tiago, no Brasil nós vimos pessoas ajoelhadas diante de um pneu murcho, rezando. Nós vimos em Porto Alegre, um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. nós vimos em Porto Alegre as pessoas com celular na horizontal pedindo socorro para alienígenas. Tiago, você sabe por que o celular estava na horizontal? Já se perguntou o porquê dos celulares estarem na horizontal? Para pegar as bordas da Terra Plana, talvez? Não, 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 porque eles colocaram um SOS. Se o celular estivesse na vertical, quem está em cima não vê. O celular na horizontal permite que quem esteja acima de você possa ler o que está escrito. o celular na vertical e aí o celular Quem está a knifo a Obrigado.